Papo reto mesmo, papo reto Vamo ver legal, vocês pancareca Pé de mamãe, papai, caminha, qualquer coisa Já tá na hora de botar um cabelo, já tá feio, pancareca Já tá na hora de botar um dread, uma trança, implante, qualquer coisa Vamo ver na hora da mamada, pô Nem quero mamadinha Peraí pra cá, puxou o cabelo, pé até a abuela Pô, vamo ver Tu, 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 cabelão Joga esse cabelo, shu Joga esse cabelo, shu Do implante, shu Joga esse cabelo, shu Aspão careca, calma, que isso é perigoso Pode jogar também, mas só não quebra o pescoço Aspão careca, calma, que isso é perigoso Pode jogar também, mas só não quebra o pescoço Joga Andor YOKANDO A PON CAREGA TÁ PASSANDO A PON CAREGA TÁ PASSANDO A PON CAREGA TÁ PASSANDO YOKANDO YOKANDO Qual a fone de a prova de bala? Tente de L&E tá carregado de ser tshi zony drogues 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 Também, mas só não quebra o pescoço Faz pão careca, palma Isso é perigoso Pode jogar também, mas só não quebra o pescoço Yocando, Yocando, Yocando Apapão, cara, cá tá passando Eocando, Yocando, Yocando